Olá, esse vídeo é um material didático produzido por alunos de pós-graduação do Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento de Plantas da ExalQUSP, feito pelos discentes Bruno Marques Moreno e Guilherme Alexandre Luz da Costa, sob a supervisão do professor doutor Antônio Augusto F. Garcia, como parte da disciplina de Genética Quantitativa. Ao estudar genética, nos deparamos com diferentes caracteres em diferentes tipos de indivíduos, como, por exemplo, rendimento de grãos, de leite, cor de flor, altura, cor de pelagem, resistência biótica, resistência a estresses abióticos, cor, sabor e coloração de frutos, ciclo de cultivo ou de vida, entre outros. Todos eles podem ser classificados conforme suas características. Os chamados caracteres quantitativos são, em geral, poligênicos e altamente influenciados pelo ambiente, exibindo, dessa forma, variações contínuas, ao passo que os caracteres qualitativos são de herança monogênica, condicionados por um ou poucos genes, e que têm pouca ou nenhuma influência do ambiente. Nosso objetivo hoje é descrever conceitos essenciais de genética quantitativa, que é a parte da genética que estuda a herança dos caracteres quantitativos e os componentes determinantes de sua variação. A variação encontrada dentro dos caracteres quantitativos, por serem de uma distribuição de valores contínua, apresenta o mesmo comportamento que uma curva de distribuição normal. Com isso em mente, pensando uma população com um grande número de indivíduos, a maior parte dos valores relativos àquela característica, em específico, vão se concentrar ao redor da média, e aqueles mais distantes serão os que apresentarão valores mais discrepantes da média. Assim, podemos ver como o padrão de distribuição do fenótipo se assemelha a uma curva normal. De forma simples, o fenótipo pode ser descrito como Z é igual a G mais E, onde G é o valor genotípico e E é a influência do ambiente. A porção G, ou genotípica, ainda pode ser dividida em porção aditiva e de dominância, e nesse momento iremos desconsiderar os efeitos epistáticos que também podem estar envolvidos nessa relação. Esse modelo de decomposição do valor fenotípico, mencionado agora, foi proposto pelo estatístico Ronald Fischer, em 1918. Sua ideia é que cada um dos diferentes genes contribuem até um certo ponto para a formação do fenótipo, para facilitar, vamos tratar de um único gene, B, com dois alelos, o alelo B1 e o alelo B2. Vamos considerar que o alelo B2 como favorável, ou seja, a sua presença no genótipo gera um resultado positivo no fenótipo. Logo, o alelo B1 não contribui com o fenótipo nesse nosso exemplo inicial. O tamanho dessa escala é 2A, o valor de fenótipo com dois alelos favoráveis B2, onde o valor de A representa o valor que cada alelo B2 contribui para o fenótipo. Quando K é igual a zero, isso significa que não existe dominância, e o valor do heterozigoto B1, B2 vai ser A, ou seja, apenas o alelo B2 vai estar contribuindo para o fenótipo, fazendo com que o heterozigoto seja metade do valor do homozigoto B2, B2. Quando K é igual a 1, isso significa que existe uma dominância completa do alelo B2 sobre o B1, onde o valor do heterozigoto vai ser igual ao valor do homozigoto B2, B2, ou seja, 2A. Quando K é maior ou igual a 1, isso significa que existe um efeito de sobrenominância, no qual o valor do heterozigoto B1, B2 pode superar o valor do homozigoto B2, B2, fazendo com que o seu valor seja superior ao da escala. É importante frisar que a variância de dominância desempenha um papel importante no cálculo da variância aditiva, onde a influência da variância de dominância contribui para o aumento dos efeitos aditivos. Existe também uma outra forma de notação do mesmo conceito proposto por Falconelli e McKay em 1996. Nota-se que a interpretação é igual. A única diferença é que a representação dos valores colocados na escala variam de menos A a mais A. Nesse modelo também, a escala continua sendo 2A. O alelo que contribui para o carácter continua sendo B2, sendo representado pelo mais A na escala. Nessa escala, os valores de D₀ significam sem dominância, D igual a A significa a dominância completa, e D maior ou igual a A significa sobredominância. Para chegar aos mesmos valores da escala anterior, é só adicionar A em todas as médias e considerar que D é igual a A vezes K. Com isso, esse esquema pode ser representado de maneira gráfica, em que o eixo X representa o conteúdo gênico e o eixo Y o valor genotípico de cada genótipo. Fischer decompôs a fração de genótipo do fenótipo utilizando os conceitos mencionados anteriormente. Contudo, não é em todos os casos que podemos ver uma relação linear entre os valores genotípicos e o conteúdo gênico. Dessa forma, ao criar uma reta com os mínimos quadrados dos valores genotípicos, pode-se estimar os valores esperados para cada nível de N₂, identificado como G-chapel. Plotando os valores para cada N₂ reais e esperados, nota-se um desvio entre os valores que é representado pelo delta, que corresponde aos valores de efeito de dominância. No gráfico, os círculos preenchidos representam os valores genotípicos reais, e os círculos abertos representam os valores esperados com base nos efeitos médios do modelo, o G-chapel. A diferença entre G e G-chapel para cada genótipo representa o desvio de dominância. A reta da regressão linear tenta capturar os efeitos aditivos do modelo, enquanto os desvios da reta em relação aos pontos, que são os valores de N, representam os valores de dominância. Os valores podem ser escritos da seguinte forma, levando em consideração a regressão dos valores genotípicos do número de alelas B1 e B2 no genótipo, pelo método dos mínimos quadrados. O valor genotípico é em função de G, que é a média genotípica da população e estudo, ou intercepto. alfa 1 e alfa 2, que são os slopes da regressão, n1 e n2, que são os preditores, e o delta, que é os resíduos. Esse modelo de regressão múltipla pode ser escrito da seguinte forma. Sabendo que o número de cópias de um alelo em particular, em diploids, é dado por n1 mais n2 igual a 2, sendo esse considerado de incontent, logo, n1 é igual a 2 menos n2. Substituindo n1 por 2 menos n2, na equação temos g e j, que é igual a mi g, mais alfa 1, que multiplica 2 menos n2, mais alfa 2 n2, mais delta e g. Fazendo algumas operações algébricas no modelo, obtemos a seguinte equação. g e j é igual a mi g, mais 2 alfa 1, mais alfa 2 menos alfa 1, que multiplica n2, mais delta e j. Sabendo que o intercepto i é igual a mi g, mais 2 alfa 1, que no caso vai representar o valor base daquele fenótipo na população, e sabendo que o slope da regressão pode ser denominado como alfa, que é igual a alfa 2 menos alfa 1, logo, o modelo de regressão pode ser escrito da seguinte forma. g e j é igual a i, mais alfa, que multiplica n2, mais delta e j. Sabendo que o valor genético g é igual ao valor predito g chapéu, mais 2 de delta, a variância genética do modelo pode ser escrita da seguinte forma. A variância genética vai ser igual à variância de g chapéu, mais desvio. A variância genética vai ser igual à variância de g chapéu, mais duas vezes a covariança de g chapéu com delta, mais a variância de delta. De acordo com as propriedades da regressão por quadrados mínimos, a regressão predita, ou seja, o g chapéu, não é correlacionada com o resíduo, o delta. Com isso, a variância genética total pode ser simplificada na soma dos componentes aditivos e de dominância, ou seja, a variância genética é igual à variância aditiva mais a variância de dominância. A variância aditiva é a variação explicada pela regressão de n2, e a variância de dominância é a variação residual da regressão. Essa decomposição do valor genotípico proposto por Fischer foi um dos grandes avanços que serviu como base para interpretações e extensões do modelo para desenvolvimento da genética quantitativa. Fischer, em 1918, foi capaz de correlacionar de maneira gráfica a regressão linear que há no incremento marginal do fenótipo com a troca de um alelo favorável por vez. Temos que considerar dois pontos que influenciam a inclinação da reta de regressão de mínimos quadrados na decomposição do valor genotípico, a dominância e a frequência alélica do n2 na população estudada. Se observarmos um exemplo em que em k é igual a zero, temos que o valor genotípico do héterozigoto é A, ou seja, uma reta que cruza todos os pontos. Porém, se o valor de k é diferente de zero, observamos comportamentos diferentes como os a seguir. Outro ponto importante de mencionar é a influência das frequências alélicas na inclinação da reta de regressão e suas implicações no melhoramento. Em uma população com baixa frequência alélica de um alelo favorável, B2, como no nosso exemplo, a substituição de um desfavorável por um favorável leva um ganho significativo no fenótipo. Se compararmos com uma população que apresenta uma maior frequência alélica do alelo B2, o efeito de substituição é relativamente menor do que quando comparado à situação anterior. A implicação disso pode ser representada em programas de melhoramento, em que programas mais desenvolvidos de cultivares elites é mais difícil ter grandes ganhos ao substituir alelos favoráveis, uma vez que a frequência alélica de alelos favoráveis é maior. como base nos conselhos apresentados, o gráfico a seguir mostra a representação visual da relação entre a frequência do gene P2 e do nível de dominância K na proporção da variância genética, que é dividida entre variância aditiva e de dominância. No gráfico, a variância genética total está representada pela cor vermelha, a variância aditiva pela cor azul e a variância de dominância pela cor amarela. O modelo apresentado a seguir leva em consideração um caráter com dominância completa, ou seja, K igual a 1. Nota-se que para um caráter com dominância completa, a variância aditiva contribui em maior proporção para a variância genética total. À medida que se aumenta a frequência do alelo P2, o alelo favorável, a contribuição da variância aditiva diminui, porém, ela se mantém superior à variância de dominância por grande parte do gráfico. Quando o valor de K é igual a menos 1, ou seja, a dominância completa do ultralelo, o gráfico é o mesmo do que apresentado anteriormente, só que é espelhado. Quando o valor de dominância K é zerado, ou seja, um caráter onde não há dominância, nota-se que não existe uma variância de dominância e que a variância aditiva é igual à variância genética total, o que faz sentido levando em consideração a fórmula, onde quando a variância de dominância é igual a zero, a variância genética é igual à variância aditiva. No gráfico apresentado a seguir, o valor de K é igual a 2. Nota-se que mesmo em um caso de sobredominância, o valor da variância aditiva continua sendo superior ao valor da variância de dominância em parte do gráfico. Isso nos diz que o valor de K influencia também nos valores da variância aditiva, ou seja, os valores de alfa. A definição do conceito de valor genotípico é de alguma maneira simples, mas não simplista. Isso se mostra ao longo do tempo, em que mesmo após mais de 100 anos de sua publicação, se mantém extremamente relevante. Muito obrigada por assistir. Até mais!